Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, cá estamos para mais uma Soul Sync. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, este é o momento do dia, onde nós fazemos a prática da meditação Soul Sync. Então, nós fazemos isso de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. A Soul Sync é uma meditação em seis etapas, que nós aprendemos com a Pritaji e com o Krishnaji, que são dois professores indianos. Na sexta etapa da Soul Sync, nós colocamos uma intenção. Então, quando você faz a Soul Sync, na sexta etapa você pode colocar uma intenção, desde que essa intenção não prejudique nenhum ser. A intenção das nossas Soul Syncs aqui, ao meio-dia, é vibrar para que o melhor aconteça para todos os seres. Então, hoje, se você quiser se unir a nós nessa intenção, você pode. Ou caso você tenha, hoje, uma intenção que faz mais sentido para você, você pode, na sexta etapa, colocar essa intenção. Lembrando que é uma intenção por Soul Sync. Ok? Soul Sync, nós fazemos sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão. Ou, se você preferir, você pode cruzar as pernas na posição de lótus. As mãos, elas ficam nessa posição aqui, apoiadas nas coxas. Por quê? Porque nas quatro primeiras etapas da Soul Sync, nós vamos fazer oito ciclos de respiração. E, a cada ciclo de respiração, a gente faz uma leve pressão aqui nas pontas dos dedos, fazendo uma contagem. Se for confortável para você, feche os olhos. Se não for confortável para você, não tem problema. Mantenha os olhos abertos, mas desça o olhar 45 graus em direção ao chão, porque aí você tem uma possibilidade melhor de se conectar com o seu movimento. Tá bom? Eu vou deixar aqui os comentários abertos, caso caia, aconteça alguma coisa, ou fique mudo. E eu vou colocar a trilha sonora da Soul Sync. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na primeira etapa da Soul Sync, nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo de respiração. Iniciando, oito ciclos. Deixa eu fazer oito ciclos. Amém. A segunda etapa da SoulSync, oito ciclos de respirações conscientes, inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa, ao expirar, nós vamos emitir um som como se fosse um zumbido de uma abelha, com uma intensidade que gere uma leve vibração na sua cabeça. Eu demonstro e em seguida nós iniciamos. Amém. Iniciando. Oito ciclos. Iniciando. 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 Música Hummm. Hummm. Na terceira etapa da Soul Sink, oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa, nós vamos levar a nossa atenção para a pequena pausa que acontece naturalmente no intervalo entre cada inspiração e expiração. É uma pequena pausa natural. Você não precisa se esforçar para fazer uma pausa. Apenas observe a pausa que ocorre naturalmente. Iniciando, oito ciclos. Iniciando, oito ciclos de respiração e oito ciclos de respiração. Oito ciclos de respiração e oito ciclos de respiração. Iniciando, oito ciclos de respiração e oito ciclos de respiração. Na quarta etapa da Soul Sink, oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa, ao expirar, nós vamos entoar mentalmente o mantra ou se você preferir, ao expirar, mentalmente repetir. Eu sou a consciência ilimitada. O que for mais confortável para você. Iniciando, oito ciclos. Iniciando, oito ciclos de respiração e oito ciclos de respiração. Oito ciclos de respiração e oito ciclos de respiração. Na quinta etapa da Soul Sink, nós vamos permanecer imóveis. Imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo em luz. Se dissolvendo em luz. Primeiro, o seu corpo. Em seguida, tudo o que está ao seu redor. Tudo se expande em luz. Este é um campo de possibilidades infinitas. Este é o campo da consciência ilimitada. Conectado a este espaço, permita que brote do seu coração uma intenção. Algo que você queira muito, desde que isso não prejudique nenhum ser. Imagine, visualize e sinta sua intenção se materializando, se manifestando. Infestando, se concretizando. Respire profundamente. Respire profundamente. Palmas das mãos unidas em frente ao corpo. Os polegares tocando o centro do peito. No seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Namastê. Obrigado pela sua presença. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para vibrar para que o melhor aconteça para todos os seres. Uma linda semana e até logo.